E aí, galera! Tudo certo com vocês, comigo, tudo tranquilo, na medida do possível. E hoje estamos de volta para mais um vídeo de Noob Experimenta, onde testaremos dessa vez a empolgante hack, eu diria, Pokémon Lavender Tales. Porque é uma hack completa com uma história fechadinha e que parece bem interessante. Vamos dar uma conferida, né? E essa história, de fato, é bem focada na parte narrativa. Com essa jornada misteriosa em Lavender, deve ter alguma coisa de terror envolvida. Tem esse clima, né? E teremos que derrotar o próprio Ghost. O Ghost, para quem não sabe, é uma criatura que ficou famosa em Creepypastas, mas que é essencialmente o Pokémon que aparece no Maruaki, onde a gente não está usando... Não é bem ele, não, né? Quando a gente não está usando o Silphyscope, acho que não chega a ser ele. O Sprite em si. Mas é aquele fantasminha que lembra um Gengar um pouco. E virou uma história, né? Assombrada de Pokémon e tal. Aquela história toda. Então temos que vencer ele aqui nesse jogo em algum momento. É claro que não vai dar para chegar, né? Nesse momento no Noob Experimenta. O jogo não é tão curto assim. Mas é considerado curto. Vamos lá, então, começar. Vou tentar focar um pouco aqui, prestar atenção na história, porque parece ser importante, então talvez não consigamos muito progresso em termos de avanço nos mapas, por exemplo. Se é que tem vários meus ou só em Lavender, não tenho certeza. Olha só. Comecei no meu quartinho normal aqui, por enquanto. Oçãozinha clássica. Até agora tudo bem. Bom, mas você está bem também? Hum, mas é em espanhol. É espanhol. Isso vai ser um pouquinho complicado. Um pouquinho complicado. O fato de isso ser em espanhol. Curiosamente, eu sou melhor em entendimento do que em inglês. Curiosamente, entre aspas, também, né? Porque muitos são da mesma forma que eu. Vamos ao laboratório sim, professor. Vamos ao laboratório. Está certo? Não está? Dá uma leitura dinâmica aqui? Tentar, pelo menos. É por enquanto tudo tradicional, né? Tudo como pede o figurino. Perfeito. Vamos pegar nossos pokémons aqui. Temos também os clássicos. Temos os próprios. Será que o jogo vai mudar quando eu chegar em Lavender apenas? Seria bem louco, né? Beleza. Apreciando uma hack toda legal, com muitas diferenças. Mas a diferença em si só vai chegar em Lavender. Que beleza, hein? Beleza. Vamos embora, então. Enfrentar o Toru aqui rapidinho. Enquanto eu estou falando com vocês, deixa eu dar uma olhadinha também nos screenshots do jogo. Porque eles dão uma ideia das diferenças. Como eu suspeitava, o que pode ser um pouco preocupante aqui para a gente. Boa parte dos screenshots são com pokémons, né? Com nível elevado já. Olha só, tem o Ember. Ember de fábrica. Incluindo nível 17. Mas sabe que eu não estou tão longe, né? Porque eu comecei no nível 10. Então, não é tão longe assim. Mas considerando, né? Que tem esses sprites, ou melhor, esses screenshots um pouco mais para frente. Talvez seja o significado claro de que o jogo tem as suas principais modificações um pouco mais adiante. Vamos lá. Opa, mas apareceu alguém aqui. Opa, é muito suspeito. Desculpe-me se eu repenti na aparição. Não tenho tempo para me apresentar. Eu venho de um lugar que tem sido tomado pelos espíritos. Onde será que é esse lugar, hein? Quem sabe, né? Quem sabe. Ok. A providência. Basicamente um destino, né? Algo assim. Me trouxe até aqui em busca de alguém capaz de livrar-nos dos fantasmas. Essa é uma questão de vida ou morte? Tem outra opção? Ou sim? Mas é sim logo. O que eu quero ver? Tá certo. Então, já chegamos. Se a dúvida estava, né? Considerava se o jogo vai mudar ou não. O jogo já mudou. Maravilha. Perfeito. Boas-vindas, noob. Como eu havia dito. Aqui é o Pueblo Lavando. Ou seja, lá vem The City. E tem esse ambiente sinistro. Eu não sei se a palavra é essa mesmo. Estamos inventando coisas aqui também. Estão acontecendo coisas estranhas. E vou deixar que você explore as coisas no seu ritmo. Enquanto isso, você se prepara. Falando com os habitantes. E em Papate. Tá certo. Acho que quer dizer que eu vou, né? Conseguir adquirir o conhecimento popular aqui. Tá certo. Aí quando eu estiver pronto, eu entro aqui. Falo com você. Eu tenho que fazer o que, querida? Pra conseguir entrar na torre? Ah, ainda não viu o povo. Tá, acho que tem que falar com todo mundo. E alguma das pessoas vai trazer algum evento específico que vai ser importante. Ou melhor, vai ser crucial. Pra conseguir desbloqueá-la. Vamos então. Dar uma investigada aqui nas redondezas. Uhum. Espíritos que tomaram porvado. Isso aqui não é muito importante. Não é esses rapazes aqui. Acho que ele é importante. Um feitiço protetor aqui dentro. Por isso que eu não quero me deixar entrar. Tá bom. Onde seria isso aqui mesmo? Ah, caso Pokémon de Voluntários do Povoado de Lavão. Ok. Não entendi o que seria isso exatamente. Mas tudo bem. Aqui eu deveria falar com as pessoas. Eu deveria ir embora. Acho que eu deveria dar uma explorada. Espera aí, quer que tu conta o quê? Tava muito medo. Quando era muito criança. Minha avó contava histórias. O que é que continua pra você? Quero. Uma família na cidade de Carmin vivia assombrada pelos espíritos. Os espíritos colocavam a sua casa muito desorganizada do dia pra noite. Um dia apareceu o Mr. Maime com a barreira rodeando a casa. E se enfrentou e enfrentou os espíritos. Houve um estalo de luz e um chiado agudo. Quando a luz desapareceu, o espírito malébido desapareceu junto. E a paz voltou à casa. O Mr. Maime salvou a sua família e se converteu em seu guardião. Mantendo a obscuridade longe para tudo sempre. Eu queria ter o Mr. Maime perto de mim. O que foi isso? Ih, rapaz, apareceu um ícone bizarro aqui. Eu já ia criticar essa história, né? Porque é uma história muito ruim. Mas agora que apareceu um ícone muito louco. Ah, chegamos na cidade de Carmin. Uh, olha o posicionamento do pessoal aqui. Ih, rapaz. Será que eu queria enfrentar essas pessoas tão cedo no jogo? Não, talvez sim. Se bem que com a chuva não vai ser tão interessante. Vamos lá de Ember, entretanto. Que é o que a gente tem. Não temos opções, né? Vamos lá. Mais o Spite. Um pouco ruim. Reduzi meus PPs. Mas não vai reduzir o bastante, né? A ponto de não conseguir bater. Então não faz diferença. Nível 11 para Charmander. Derrotamos Eusébio. Eusébio não está bem, né? A gente percebeu agora. Pois é, não estava prestando atenção na carinha de Eusébio. Envermeir a Joy. Estava com o olhinho ali um pouquinho, né? Prejudicado pela catarata. Mas. O que importa, Envermeir a Joy, é que você está bem. É isso que mais me interessa. Tá certo. Tem uma força paranormal me impedindo de continuar pra cá. Eu queria ver a pessoa que estava aqui antes. Eu vou devorar a sua essência. Não sei o que isso quer dizer, querida. Talvez seja impróprio pra este vídeo. Não. Só a sua mente é imprópria, Nomegui. Chegar pra alguém pra você assim. Dizer. Eu quero devorar a sua essência. Na verdade, não é maldade. Você estranharia. Não estranharia? Estranharia. Aquela que estamos no jogo de terror, as coisas são diferentes. Mas que é estranho assim no vácuo. Beleza. Não deixe que ninguém devore a sua essência. A lição de vida é essa que fica. Perfeito. Nível 12 para o Charmander. Boa, Charmander, meu querido. Próximo pokémon. Outro Ghastly. Outro Ghastly. Vamos lá. Uma coisa que eu sempre percebi é que eu já trouxe várias hacks de terror ao canal. Em qualquer momento, em qualquer estado do canal, as hacks de terror sempre tiveram menos repercussão do que as hacks normais. Eu percebo que as pessoas não gostam muito de hacks de terror. Ou então, o meu tipo de conteúdo talvez não combine muito com o terror. Porque independente da média de views, de repercussão de qualquer momento que eu tenha trazido, né? Dos 10 anos de canal, as hacks de terror sempre tiveram um pouco menor de desempenho. Você sempre percebe isso. Mas eu sempre achei interessante também para trazer. Sobretudo quando o projeto parece promissor, como esse daqui. Vamos lá bater um pouquinho em ver. Estava querendo tirar alguma conclusão nisso. Mas talvez seja apenas uma conclusão, né? De público em específico. Mas pode ser também que as pessoas não gostem de hacks de pokémon com terror. Mas tem alguma conexão em relação a isso? Se pokémon de GBA e terror não combinam muito? Pode ser também. Não tenho uma opinião completamente formada em relação a isso. Vamos lá. Tentar vencer o Ghastly aqui. Vamos fazer. Eu já fiz uma hack de terror? Não me lembro. Acho que eu já joguei umas curtinhas, não foi? Acho que sim. Acho que longa nunca. Deixa eu acertar ele ainda. Obrigado. Derrotamos o Ghastly aqui. Nível 13 para a Charmander. Boa Charmander. Meu garoto. De golpe novo, inclusive. Muito bom. Derrotamos a Julia. Beleza. Percebam que as pessoas aqui estão andando de uma forma que elas se afastam conforme eu ando. De uma forma espelhada, né? Não sei se eu deveria me importar com isso de alguma maneira. Mas olha só. Está vendo? Eu me aproximo. Ele se aproxima. Eu me afasto. Ele me afasta. Eu desço. Eu subo. Melhor. Eu desço, ele sobe. Eu subo, ele desce. Tem que fazer até uma coreografia bem legal aqui. Chupar essa K-pop. Está bom. Chega no B-Gamer. Chega. Estava divertido, entretanto. Maravilha. Maravilha. O que é que vocês apostam? O que é que vocês apostam? Pelo jeito eu vou ter que bater nele, né? Pelo jeito eu sei. Pelo jeito eu sei. Melhor, né? Que agiliza. Vamos lá. Mas o Ghastly não me coloca pra dormir. Sua bola de gás com cara de psicopata. Perfeito. Vamos voar. Mais um Enderzinho. Maravilha. Derrotamos ali o primo do Cloyster, né? Que basicamente são mesmo o Pokémon. Deixa eu voltar. Aqui, enfermeira joia. Enfermeira joia, você sabe que existe essa categoria, né? Enfermeira joia de Pokémon, que são bolas pretas cobertas por alguma coisa. Lóster e Ghastly são os exemplos mais clássicos, eu acho. Vamos voar, então. Um pouco estranho quando você parar pra pensar em enfermeira joia, né? Ah, tudo bem. Quer entrar pra equipe? Mr. Mime. Ah, posso sair da cidade agora, aparentemente? Mas não por aqui. Beleza. E esse carinha? Quer me enfrentar, carinha? Não sei se eu queria enfrentar ele não, entretanto. Não sei se isso é uma boa ideia. Na verdade, é uma ótima ideia. Ele tem um Ghastly. Eu tenho o Mr. Mime comigo? Não tenho, né? Mas eu acho que eu vou ter. Por que você disse isso no Big Eber? Porque eu vi as imagens do jogo. Tinha o Mr. Mimezinho sendo usado pelo protagonista. Eu acho que é do índice de acerto desse bar. Tá bom. Tá no bom total. Eu aprovo. Mais uma porradinha aqui. E derrotamos mais um. Estamos chegando. Ou melhor, vamos chegar. Não estamos chegando tanto assim ainda não. Mas vamos chegar ainda hoje. No nosso querido Charmílio, pelo jeito. Perfeito. Perfeito. Mais um totalzinho aqui. Maravilha. Mais um perdigoto. Ok. Beleza. Mais um Pix. Aí. Nível 15 para o Charmander. 3, 8, 4. E vamos voltar para a cidade. É engraçado esse movimento. Se afastando de mim. Parece que eu estou fedido, Enverme. Parece que eu esqueci de usar o meu desodorante. Mais ou menos essa é a reação quando isso acontece. E é uma reação muito... Coerente. Deixa eu... Eu tenho que ir para onde mesmo? A gente me dita alguma coisa. Deve ser aqui. Parece o... Está tudo revirado. O que está acontecendo? Meu Deus. Estão atacando uma família. Mr. Mime, me ajude. Olha, se juntou o time agora. Mr. Mime, me ajude. Para a gente enfrentar esse perigoso Gastly. Ih, rapaz. Eu precisava dele mesmo. Será que eu deveria tentar alguma coisa aqui? Com o Charmander primeiro? Acho que vou tentar. Tentar. Talvez queimá-lo. Já seria de grande valia. Ok. Muito bom. Agora o que a gente faz? A gente tenta usar o Mr. Mime assim, gratuito. Vamos lá. E não fui punido. É isso que a gente quer ver? Perfeitamente. Confusion. Maravilha. Perfeitamente. Vitória mais linda do que essa difícil de obter. Muito bom, muito bom. Com o poder da cagada me auxiliando, a gente consegue ir mais longe. Opa. Olha, tem o Mr. Mime agora. Olha que bonitinho ele. Espíritos? Aqui? Não fica assim. Tem que ficar mais animada. Pelo meu sucesso. Deixa eu ir embora aqui. Falar que a enfermeira Joy. A enfermeira Joy me dá uma ajuda. Agora a minha equipe está progredindo. A enfermeira Joy. A minha equipe está daquele jeito. Será que temos que ir para outro lugar agora? Vamos explorar as casinhas restantes. Esse local que estava aqui sendo abençoado. Ainda está, né? Ainda está. Entrou no mercadinho. Tem coisa aqui no mercadinho. Tem algum espírito aqui? Não? Beleza. Só a alma cebosa do capitalista salvado. Não, mentira. Vamos voltar aqui. Comeracente de Pokémon é muito legal. É um cara de gente boa. Não sei se é gente boa não, mas é um cara de boa. Não é nenhum grande explorador, não. Eu já tenho que ir agora. Aqui eu não posso subir, né? Se fosse para normal e limpar. Mas eu tinha que ir embora dessa vez. Querida, eu posso entrar agora, querida? Não. Saber para onde eu vou, criança. Se eu criei nos fantasmas, não. Estou falando sério. Nos meus redor. Vamos responder que sim, né? Tá bom. Tá bom, querida. Entendi. Por que a gente tem uns fantasmas assim? É claro. Tá, talvez tenha alguma interação com esse vovôzinho aqui. Mais uma história para contar? Tudo bem. A primeira diz assim. Eu não sei. Eu sou o começo da história aqui. Não entendi nada. No meio do ensinar. Porque ensinar sombrio. Enfim, não sei. Um fafete se encontrava perdido e aterrorizado. A névoa densa ocultava figuras espelonantes, brilhantes, talvez de fantasmas, que rodeavam ele. A cada noite, os lamentos e sussurros retumbavam em seus ouvidos. Um jovem treinador com valentia adentrou na ensinar, deve ser um local, em busca do seu primeiro Pokémon. Quando encontrou, aterrorizado, Farfete, chamou ele de valente. Ao escutar seu nome, o Pokémon recuperou confiança e ficou preparado como um cachorro. Enfrentando os espíritos com bastante convicção. A força do vínculo entre o treinador e o valente, Farfete, o valente, dissipou os espíritos maliciosos, restaurando a paz em Elcionar. Tá bom. O nome do lugar, eu suponho. E desde então, o valente e o seu treinador compartilharam muitas aventuras, enfrentando juntos a escuridão e o medo. Até aqueles que vão dizer que é um monte de besteira, hein? Vou encontrar outra lenda. Pelo amor de Deus, cara. Uma lenda do sol tá bom. Tá certo. No sinal misterioso, de novo, um jovem humano encontrou um célebre, o guardião do bosque. Como poderá viajar no tempo, sabe? Havia ficado preso numa época obscura, rodeado de espíritos atormentados. Tem um componente recorrente nessas histórias. Elas não são muito criativas entre si. Tem uma linha muito clara para essas diferentes temporadas do Instinto Amaliação, né? Não tem muita variância. Um jovem, compassivo, valente, ajudou o célebre a aguentar os espíritos com sua amizade e coragem. Como agradecimento, o célebre se converteu num companheiro eterno do ser do rapaz, acompanhando suas aventuras juntos, levaram a magia do bosque e a soldeia, trazendo prosperidade e esperança. A lenda do célebre do humano segue sendo uma de unidade e amizade, uma lembrança de que a ajuda pode superar a escuridão. Tá certo, mas almas nobres sempre são recompensadas. Lembre-se disso, até parece, garanta. O que eu conheci de gente boa que se lascou, não tá, hein, cara? Ok, que luz é essa? Vamos lá, vamos entrar aqui. Vamos pegar talvez um Farfetch'd, talvez um célebre, talvez os dois. Será que eu estou me empolgando? Certamente. Opa, batalha boa, né? Batalha boa, vamos engajar, vamos engajar. Quero ganhar experiência 0800. Ih, não foi quase nada também. E aí, meu garotinho, tá de boa? Acabado um pokémon especial, chamou o César, sou fabricante artesanal de pokébola, chocada uma pokébola especial, para enrolar o guardião de Encionar. Agora ficou mais fácil de entender porque tá em maiúsculo, ele dizia ensinar. Ok. Fantasma robô? Preciso de descanso, sim, sei lá. Acabei de chegar. Mas vamos lá, velho. Mas essa primeira batalha aqui, eu suponho que deve ter um pokémon lutador. Então, que deveria ser melhor eu usar um Mr. Mimey aqui. Vamos ver da louca. Um Farfetch'd. Será que eu deveria enfrentar esse Ghastly aqui mesmo? Acho que sim, né? Bom, não tá nem chovendo dessa vez. É, eu só tenho um crítico ainda. Ficou tão perto, mas não chegou. Vamos salvar esse Farfetch'd. Vem aqui salvar o Farfetch'd. Sai da frente! Ih, tá forte. Não tá tão forte assim, não. Vamos lá. Spide, errado. Boa, porque ele bateu primeiro. Caraca, o Charmander. Tu acerta a Barman de toda hora. Bom demais. Perfeito. Vamos que vamos, Charmandinho, meu garoto. Isso foi um pouquinho chato, mas nada demais. Ainda tem um ótimo desempenho aqui, Charmander. Não vou reclamar muito. Não vou reclamar muito. Já morreu, né? Inclusive, o Raulter, perfeito. Nível 16 para a Charmander. Vai evoluir dormindo. É isso. Veja só se não é a melhor forma de evoluir. Enquanto cochila. Rapaz. Verídico, verídico. Eu sinto que eu estou no meu melhor momento. Que eu estou progredindo enquanto eu sou humano, enquanto eu durmo também. Faz todo sentido, Charmilha. Nada melhor, né? Vamos lá. Recuperar um Pokémon. Tentar capturar o Farfetch'd. Opa, já veio. Vamos chamar de Farfetch'd mesmo. Tá ótimo. O Farfetch'd se une a minha equipe. Deixa eu voltar ao rapaz. Que, infelizmente, substitui o Envermelho da Joia nesse jogo. Mas faz o que pode. Vamos lá. Falar com ele rapidinho. Talvez não tão rapidinho assim. Porque os meus Pokémon sovagens estão aparecendo aqui. E ele fez... Não tá tão rapidinho. Não tá tão rapidinho. Mas estamos chegando lá, de toda a vó, mas não vai mal não. Para o meu Pokémon aí, carinha. Perfeito. Eu tenho que ir pra onde? Agora, Cut não tem, né? Para eu pegar meu Celebi aqui. Pode me dar uma dica, gente boa. Eu tenho o Fudge. Ah, eu tenho o Fudge. Eu tenho o Cut com o Farfetch'd. Vou tentar interagir com esse... Essa casinha aqui. Vamos lá. Tá certo. Estou chamando de Santuário. Sempre acho meio diminuto. Parece uma gaiola, mas... Mas tudo bem. Vamos vencer esse Ghastly aqui rapidão. Vamos tentar pegar esse Celebi. Morreu, né? Tentou algo aqui, mas faleceu no processo. Não vai adiantar esse tipo de estratégia. Ghastly. Não foi inteligente da sua parte. Felizmente pra nós. Vamos lá. Continuar mais um pouco. Avançar. Olha onde tem um Psyder aqui. Não tem um Poké-Bola. Deixa eu olhar essa aqui. Inclusive. Não tenho nada não. Mas podia ter comprado, né? Teoricamente. Uh, tem um Ghastly ali. Ou melhor, tem um Gengar ali. Tentar chegar nele. Vamos lá. Posso meter aqui um embeirazinho? A gente ficou no Belonete. Será que eu vou precisar desses embeiros? Vou sentir falta em breve? Não sei. Não sei. Ih, tem dois Ghastly. Posso evitar talvez algum deles. Eu quero fazer isso? Não sei. Acho que não é uma boa estratégia. Acho que eu preciso de experiência. Talvez não no próprio Charmille. Eu devia ter buscado essa experiência. Mas tudo bem. Mais uma batalha facilitada, né? Porque o Pokémon morre no meio do caminho. Perfeito, perfeito. Boa, Charmille, meu querido. Vamos continuar mais um pouco. Quero chegar naquele Ghastly. Provavelmente vai ser a etapa final desse vídeo, inclusive. Objetivo derradeiro. Tentar enfrentar e vencer o Ghastly. Não sei exatamente porquê. É possível também que eu conseguisse vencer o Ghastly, né? É possível. É possível. Ai, que saco. Não tem como acordar agora, Charmille. Por isso que tu acorde. Legal? Não, deixa ele morrer, Charmille. É melhor de você acordar, ok? Você tem que acordar aí. Ah, meu Deus. Tem mais um turno apenas. Ah, eu me lasquei. Bom, é não. Toma o momento para acertar isso. Se eu tivesse o segundo Pokémon. Mas o segundo Pokémon é ele mesmo. Ok, vamos falar com o Ghastly aqui. Eu pensei que vocês... Eu estava pensando nesses textos como se não fossem nada. Mas eles são alguma coisa. Ele está falando comigo. Ele está meio que me provocando. Está certo. Só agora que eu notei. Beleza, vamos lá. É quando você... É tão lento que você não consegue nem entender que a pessoa está chegando você de alguma forma, sabe? Beleza. Eu vou morrer aqui? Sim. Mas o que importa é que eu deixei preparada uma circunstância, né? Vai ser suficiente para o nosso Mr. Mime vencer? Não sei. Mas tem um Farfetch também. Temos opções aqui. Confuse Ray? Nunca que o Mr. Mime será apego no Confuse Ray. Jamais! Ele é muito superior a isso. Perfeito. Beleza. Importante ter confiança no seu próprio Pokémon. Aprender a lição. Beleza. Já, 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 já. A famosa risada dos nossos queridos amigos falantes da língua espanhola. Quem nunca viu um já, já, jázinho ali na vida. É porque não se socializou o suficiente na internet. Vamos correr do odd e dar uma chegadinha na cidade. Vamos lá. Não precisa chegar em canto nenhum. Até porque o caminho é longo para voltar. Deu para ter um panorama legal aí do jogo. Um progresso bem dinâmico, inclusive, né? Sem muitas barrigas. Parece bem legalzinho. Bem legalzinho esse Pokémon Lavender Tales. Isso, porra, que a gente não presta tanto atenção na história como deveria, né? Porque os diálogos mais sombrios esses aí, né? Que estão com as letras todas distorocidas, a gente não presta muita atenção. Porque eu achei que eram palavras meio que aleatórias. Quando os Pokémon estavam falando, pelo menos. Mas parece um jogo bem legal, meus. E tá aí Pokémon Lavender Tales para vocês. Um grande abraço a todos. Obrigado pela companhia em mais um vídeo. E fui!